Bom galera, em primeiro lugar na minha lista, esse jogo originalmente lançou em 2016 E por que eu tô colocando ele aqui esse ano? Bom, primeiro porque eu joguei esse ano, mas não é por causa disso A versão que eu joguei foi uma versão que foi lançada esse ano Que foi o Persona 5 Royal O Persona 5 Royal não é o Persona 5, quer dizer, ele tem o Persona 5 inteiro dentro dele Mas é tipo um remake, existem muitas coisas diferentes e é adicionado um semestre inteiro na história E eu joguei esse ano Pelo meu Playstation 5 eu tive mais de 400 horas do Persona 5 Royal E foi o primeiro jogo que eu platinei na minha vida, porque foi o primeiro que me interessou a platinar De tanto que eu gostei desse jogo O Persona 5, galera, atenção Você, ah não, pô, dele gostou pra caramba, vou comprar, calma Ok? Porque eu tenho que dizer algumas coisas, porque existem coisas nesse jogo Que meio que espantam certas pessoas, principalmente aqui no Brasil Primeiro, ele é um jogo japonês, mas ele é muito japonês, certo? Ele é um jogo que se passa no Japão, se passa em Tóquio Mostra muito da sociedade japonesa, do mundo japonês Então se isso não te interessa, porque é muito diferente da sua realidade E eu entendo, tem gente que não curte, normal Aí o jogo não é pra você, porque o jogo entra muito na sociedade japonesa De como as coisas funcionam, de como as pessoas se relacionam Então é muito assim E é o RPG de turno Eu adoro, tá? Eu adoro RPG de turno, sempre gostei, porque eu sou das antigas Lá no Play 1, os RPG eram todos RPG de turno Japonês, então tem todas essas ressalvas Agora, se você é o dos Otaku Se você adora a cultura japonesa, irmão Na PSN o Persona 5 normal tá saindo por 80 reais, tá bem barato O Persona Royal tá mais caro Mas o Persona 5 normal tá barato Então eu recomendo pra você É um jogo que assim Se você jogar ele assim Só jogar Sem explorar tudo Você vai ter mais de 100 horas de jogo O jogo é gigante Tem uma das melhores histórias já feitas na história dos videogames É incrível a história Os personagens fantásticos O estilo de arte desse jogo É talvez o melhor que já foi feito em toda a história do videogame É um negócio inacreditável É impressionante A trilha sonora que foi toda feita pro jogo Você pode buscar no Spotify Toda trilha sonora é incrível Todas as músicas são marcantes Todos os personagens são marcantes É tudo incrível Esse jogo não tem... Eu não tenho uma vírgula pra falar desse jogo Não tem É uma das experiências mais incríveis que eu já tive É um jogo que eu ficava doente pra jogar a todo momento Eu peguei level máximo com todo mundo Fiz a minha fusão de persona e tal E é outra coisa legal Porque ele é um jogo de... É um RPG de turno Muito denso Em questões de jogabilidade, gameplay Coisas que você pode fazer Só que o jogador que não é muito experiente nesse tipo de jogo Não vai ficar assustado Porque o jogo permite que você faça as coisas de uma maneira simples também Se você quiser se aprofundar que nem eu fui Ficar doente Fazer fusão de persona Completar o codex lá Você faz, beleza Mas se você não quiser fazer isso Você não precisa E você não vai perder As coisas mais importantes do jogo É claro que toda vez que você melhora seus relacionamentos com o personagem Toda vez que você desenvolve mais Você vai ter diversos benefícios Você vai ganhar principalmente experiências narrativas Não tem uma coisa inútil que você faz nesse jogo Eu não sei se você quer Tem umas coisas que tudo te dá alguma recompensa Ok? Nada é assim Ah, perdi meu tempo Não tem isso no persona É uma história fantástica Galera que gosta de anime Galera que desotar Vai ficar louco Se você não jogou isso aí Esse é o jogo feito pra você Você que é o louco dos anime Joga persona Porque esse jogo foi feito pra você Tá? É incrível É fantástico E pra mim foi o melhor O jogo que eu Pra mim, né? Foi o jogo que eu mais gostei de jogar esse ano Foi o melhor jogo do ano pra mim Como eu falei O Royal O Persona 5 já lançou faz um tempo Mas o Persona 5 Royal foi lançado esse ano E é aquele negócio Não é só um remaster Entende? Eles realmente adicionam Muitas coisas diferentes desse E eu sei que a Thais me falou Porque ela zerou o 5 E eu zerei o Royal Então ela viu as diferenças Tem um semestre inteiro novo Tem um palácio Tem um palácio inteiro novo Tem personagens novos Tem gente do grupo novo Então tem muita coisa nova Que foi adicionada no Royal E pra mim É o jogo desse ano Tem gente do grupo novo Seja uma criativa É isso Tô 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 O que é isso?